Olá! O JC te lembra agora, em um minuto, o que foi notícia na semana. O Rio Grande do Sul sofreu, nessa semana, a sua maior tragédia climática da história. Até amanhã dessa sexta-feira, são mais de 30 mortos e 17 mil pessoas desalojadas no Estado. O presidente Lula esteve no Estado, visitou Santa Maria e prometeu recursos para amenizar as perdas. Os hospitais, que haviam anunciado a suspensão do atendimento do IP Saúde, voltaram atrás devido à calamidade. Na economia, foi sancionada a isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos. Antes da chuva, foi uma semana importante na área econômica. A chilena CMPC anunciou 24 bilhões de investimentos para o Rio Grande do Sul. Teve ainda a retirada do pedido de reajuste do ICMS na Assembleia Legislativa, os 30 anos da morte do Sena e muito mais. Está tudo em jornaldocomércio.com. Até a próxima semana!